A CIDADE NO BRASIL Sabe, fala como se entendesse. O outro cara que estava lá com a gente fazia parte do grupo, era Bert Gitter. Gitter, e ele trabalha nesse turno? Não, se mudou para a Louisiana. Eu ouvi dizer que o Reiter visitou ele em agosto, depois que se separou da mulher. Estava procurando trabalho, sei lá. Me diga, o que o roubo teve a ver com aquela caçada? Eu tinha uma máquina fotográfica profissional japonesa. E ele estava de olho. Dois dias depois, ela sumiu do meu caminhão. Eu acusei ele derrubado e ele ficou louco de raiva. E ele o surrou? Não, ele quase me matou. Ele me chutou quando eu estava no chão. Quebrei três costelas. Então eu fiz uma denúncia contra ele. Foi aí que ele enlouqueceu de vez. Ele ameaçou você para não testemunhar? Disse que me mata. E acreditou? Quando o Reiter diz que faz uma coisa, ele faz. Você tem visto ele? Não. E da próxima vez, se eu estiver armado, é bom ele não aparecer. A gente ainda vai se ver. Todos de pé. A corte do décimo tribunal de Holtam abre agora a sessão. Juiz Wayne Landis presidindo. Podem sentar. Edward Charles Reiter. As acusações contra você são sequestro e conduta sexual criminosa em segundo grau. Mola a sua contestação. Meritíssimo, o meu cliente quer declarar sua inocência. Nesse momento, a defesa solicita a liberação do réu por insuficiência de provas no caso. Não temos muita chance aqui. O que quer dizer? O Landis é generoso e o advogado do Reiter sabe disso. Muito bem, doutor Hahn. Quero lembrar...